É o seguinte família, o joguinho que Ultimate Thor Defense, sabe aquele jogo que mistura com anime, com heróis Então, ele atualizou finalmente e agora tem muito herói novo, tem sete E desses setes, eu tenho três E dos três eu tenho dois Godly, que é o personagem mais raro que tem no jogo Que são aqueles personagens 0,01% Eu peguei os dois deles novos, que são o Luffy, 4Gear, Godly, muito forte E o bestial Titã, tá ligado? Eu não sei se tem mais Godly novo ou o que, mas vamos lá, velho Vamos aqui também então no novo mapa, tá ligado? Vamos no novo mapinha aqui, daquele jeito, né? Eu quero fazer o modo insano desse mapa aqui, velho Modo insano Preciso ir no modo insano desse mapa aqui, velho Que eu acredito eu que vai dar muito bom, velho Eu acho É o novo mapa, então é o mapa mais difícil que tem Mas eu vou querer ir no modo insano E pra fazer isso eu vou ter que comprar isso aqui, mano Ainda bem que é baratinho Mas isso, meu Deus Eu tive, tá ligado? Não tive escolha Porque eu quero fazer o modo insano, velho Não tem como Eu preciso fazer o modo insano Pra fazer o modo insano eu preciso deixar um padinho aqui Vou fazer isso aqui também, mano Pra ele aumentar o range dele E a gente conseguir dar mais dano, né? Obviamente Bom, tá o modo insano aqui, daquele jeito Olha como vem os bichos aqui, meu Deus do céu, velho Vai, Luffy Eu confio que você consegue, Luffy Você vai tankar pra gente Vai passar mais um... É, o Luffy eu acho que vai dar conta, família O Luffy eu acho que vai dar conta Então no modo mais difícil que tem, velho Meu Deus, Luffy, você tem que dar conta Você tem que segurar pra gente Até eu começar a colocar os novos personagens Dá-lhe Ruxi Mano, finalmente esse jogo atualizou, tá ligado? Porque eu precisava, mano Eu gosto desse jogo aqui Eu tava jogando mais o All Star Mas tipo assim Eu gosto muito do Ultimate Porque ele dá muito mais chance de a gente conseguir as coisas O problema é que é isso Você consegue as coisas muito mais rápido E acaba zerando o jogo, tá ligado? E eu tenho tudo nesse jogo aqui, basicamente Eu não sei porque tem mais personagens ainda que eu não peguei Então eu não sei como que eles são Se eles são fortes, se eles são fracos Ou como é que é o desenrolar da fita, tá ligado? Mas, mas A gente vai ter que pegar todos Mano, eu preciso pôr o Jotaro aqui, tá ligado? Ou algum outro personagem pra dar dano em área Eu acho que eu vou tá colocando o nosso bichão aqui, ó Não consigo pôr ele Não, vou tá me fazendo melhor Vou tá colocando o Muzan aqui, tá ligado? Muzan daquele jeitinho Pra ele dar conta, tá ligado? E temos que testar o nosso novo Godly aqui, né? Temos que testar ele aqui Então eu já vou pôr ele Vou pôr ele mais ou menos aqui, assim, ó Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Ó o range disso, mano É muito, 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 muito alcance pra um boneco, velho Tá louco, tá louco Quero pôr o outro Godly meu aqui Ah, eu não consigo pôr aqui? Será, família? Será que eu não consigo? Pera, vou pôr o Jotaro Jotaro acho que eu consigo pôr Pôr aqui, tá ligado? Vou pôr o Jotaro aqui, então Porque daí é o seguinte O Jotaro, ele vai ajudar no time stop, tá ligado? E aqui o nosso grandão Dá-lhe apenas daquele jeito Jotarinho, ó Porque, ó, o Jotaro tem o time stop E tudo que tá dentro dele, mano Fica paralisado, tá ligado? Isso é extremamente forte e roubado Vamos tá upando aqui o nosso coiso no máximo, então, já Deixando ele no máximo, família A gente já fica um pouco aliviado, tá ligado? Porque ele já vai dar muito dano Dá um bocado de dano E agora a gente precisa tá upando o nosso Muzan, tá ligado? Muzan, 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 Muzan Porque... O Muzan ele dá muito dano É o personagem com mais dano no jogo, tá ligado? Então vale a pena eu arriscar Deixar pelo menos o Muzan no nível 4, né? É caro, tá ligado? Pra deixar o Muzan Muzan é um personagem muito caro Caro de ter, velho Um personagem que é caro, sabe? É hard de ter Mas faz parte, velho Faz parte Faz parte, faz parte, faz parte Lembrando, estamos no modo insano aqui, tá ligado? É o modo mais difícil que tem no jogo Acredito eu que sem eu comprar ali 2 mil ali de coisinha A gente não consegue fazer E obviamente como eu tô jogando junto aqui também com o pessoal Que ele coloca o personagem pra dar slow ali Que me ajuda muito no começo E também tem esses outros A Frog aqui também Que ela ajuda, né? Ela dá slow Não aparece que dá slow Mas ela dá um pequeno slowzinhozinho E veneno Então isso me ajudou muito no começo do jogo, tá ligado? E eu vou tá upando Sabe o quê? Um pouco o bestial aqui O bestial não O blindado aqui, né? O blindado ele tá logo ali, tá ligado? Isso aí Dá ali, família Dá gold É isso mesmo Uh! Uh! Tão me dando todos os golds Dá ali, dá ali, dá ali Deixa eu até dançar aqui He-he! Família Cê é louco Cê é louco Mano, muito doido Muito doido, velho Muito doido Só que tá muito caro, tá ligado? Pra eu deixar ele no máximo já Tá saindo caro pra caro Já já vou ter que usar o time stop aqui, tá ligado? Assim que eu ver que Se eu ver que os bonecos tão começando a passar Time stop neles, tá ligado? Time stop neles Porque daí dá tempo De um dos personagens Descer a lenha neles E assim eu consigo eliminar E não tenho risco de perder Então vai lembrando, gente Se vocês tiverem o Jotaro Nunca uprem ele Seja o último personagem que vocês uparem Porque não vale muito a pena Porque o que vale a pena dele É o time stop Isso que é o roubado dele Que é o forte O que deixa o boneco quebrado, tá ligado? É o time stop É um negócio que deixa muito forte Eu vou querer tá deixando o meu Musano máximo, tá ligado? Vou querer tá deixando o meu Musano máximo Porque daí ele é o personagem Que vai concentrar mais dano Aí eu posso tá upando os demais Ó, vou vir aqui e uso aqui, ó Só que não preciso usar o time stop Porque a gente tá limpando tudo Mas caso eu vejo que tenha perigo Time stop neles, tá ligado? Time stop neles Preciso de mais um pouco de gold Preciso de 10k de gold Pra estar conseguindo deixar Todos os meus personagens aqui No máximo Porque depois que eu deixar o Musano O resto fica baratinho Comparado ao Musano, meu filho Tudo é barato Então vamos lá Família, já tô na onda 27 aqui, tá ligado? Eu vou tá upando aqui o bestial Eu queria ver um bestial Nossa, mano, olha o range do bestial, velho Que isso, sinistro Ele dá 40 Então ele vai dar 45 50 de alcance Então ele vai pegar mais ou menos Até aqui, família Mano, eu posso fazer o seguinte, tá ligado? Nesse mapa aqui Que eu não vim fazer mais Deixar ele mais pra cá, tá ligado? Mais aqui, assim, ó Lógico, ele vai bater aqui Ele vai bater quem tá vindo aqui Mas quando eu deixar nível 3 Ele já vai alcançar o pessoal aqui Né? E vai alcançar muito mais, mano Isso aqui, o bestial é muito bom O bestial é até bom Depois ele vai deixar ele no modo forte Porque ele vai bater Um personagem mais forte Então se passar um bode Ou passar um outro personagem forte Ele ataca a pedrada na rapaziada Nada ali, mano Gostei É uma pena o bestial Não fazer mais alguma coisa, ligado? Seria bom 16 milhões de dano, mano Passamos aqui Um bode insano, mano Bom, solamos aqui Então o modo insano não, né? Fizemos aqui um trio aqui E passamos o modo insano Eu vou tá tentando ainda fazer solo Tá, tá melhor O modo insano Eu acho que não é algo difícil fazer em solo Talvez, não sei Ó, tem esse novo paradinho aqui também Que é fez pesca, né? Eu não entendi muito bem Eu joguei um pouquinho aqui, tá ligado? Você tá com a varinha aqui E fica E espera Espera o peixe vir e dá o bote Quando o peixe vir e dá o bote Cadê? Peixe Vem e dá o bote aqui, rapaz Olha, vem Aí você tem que ficar clicando Tem que manter no verde Tem que manter no verde, tá ligado? Aí eles entregam uma paradinha Que te dá gold Eu não sei mais o que que isso dá Será que dá gema? Será que dá personagem bom? Ó, ele dá isso, velho Dá gold Mas dá muito pouco gold Eu não sei se Se alguma coisa a mais Dá pra fazer Talvez dê, né, família? Talvez dê Porque, ó 3 barra 100 Só que pescar 100, mano Tem que dar um jeito De fazer algum tipo de De autoclique aqui, tá ligado? Pra fazer Velho, é sinistro, tá ligado? Será que se ficar jogando, jogando, jogando Ele pega? Vou testar isso aqui agora Vamos testar? Porque se der Se der Se der fazer assim, ó Eu acho que não pesca assim, tá ligado? Ó, não vai pescar assim, mano Porque se der Se vai pescar assim O que acontece? Aí seria mais fácil Mas não vai, tá ligado? Tem que tacar Tem que esperar, ó Tacar, esperar Aí ele aparece Aí você começa Aí você começa A clicar, tá ligado? Só que eu não sei Pra que serve isso aqui ainda Não sei Será que tem que encher o Isem? Pra quem encher o Isem O que você ganha? O personagem? O que seria? Boa Igual não sei Bom, tem que ser 100, tá ligado? Tem 17 horas Pra pegar o Isem Pescar aqui Ganhar peixe Só que ele não vai pro seu inventário, né? Tá vendo aqui, ó Não vai pro seu inventário Mas te dá o Ourinho Só que é Que Lirag É muito mais fácil Fazer um mapa, né? Bom, vamos ver Não sei se dá mais alguma coisa Talvez No 100 Você ganha bastante Gold Ou você pode ganhar Gema Não sei, família Tem que ver O que que isso vai dar No final, tá ligado? É... Eu tô com poste de ouro, mano Eu tô com poste de ouro, tô Então esse cara Tem que esperar ver Quais são... Eu não vi ainda Se tem um Místico novo Provavelmente tem um Místico Eu vi que tem um Lendário Lendário já peguei Que é o Kakashi Não sei se tem mais Talvez tenha Eu não sei qual que é o Místico Qual que vai ter, tá ligado? Eu não sei Se eu sei que são 7 personagens novos Desses 7 eu peguei 3 Então falta 4 ainda Né? Pra eu estar pegando Então eu não sei quais são Esses novos 4 ainda Que tem aí Eu quero ver quais que são Se eles são bons Se são usáveis E provavelmente Eu vou estar trazendo pra vocês Aí no próximo vídeo Assim que eu pegar Todos os novos Beleza? É... Enfim, família Muito obrigado Se você gostou de estar aqui A gente se vê então No próximo vídeo aí De Ultimate Tour Defense Não esquece de deixar o like Nesse vídeo Vai me ajudar muito mesmo Obrigado por vocês Juntos aqui A gente se vê no próximo vídeo Eu vou nessa Falou Fui Falou pessoal Tamo chuto É nóis E aí